Boa noite. Namastê. Daqui a pouco começamos o nosso bate-papo de hoje. Enquanto isso, vamos esperar o pessoal entrar. Oi, aqui. Olá. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vou colocar uma musiquinha aqui pra gente. Olá, um monte de gente entrando. Que delícia. Oi, Titi. Boa noite. Já, já vamos começar. Oi, Kionosan. Boa noite. Oi, Kakeu. Minhas alunas estão aí em peso. Ai, meu Deus. Que maravilha. Vamos entrando. Deixar uma musiquinha aqui pra gente. Se estiver muito alto, vocês me falem. Gente, vai compartilhando. Oi, amor. Vai compartilhando aí pra divulgar esse bate-papo aí com o pessoal, com o máximo de pessoas possível, pra gente ir conversando. Olha o Henrique também aí. Já estamos enchendo essa sala. Bom, boa noite. Namastê. Bom, gente. Hoje eu vim aqui falar de um assunto bem importante. Mas antes, lembra que da outra vez eu falei sobre um livro que eu achei super interessante, que me ajudou a entender bastante coisa? O livro, eu trouxe aqui. Aquele dia eu não peguei pra vocês. E hoje eu vou trazer. É esse livro aqui. Ai, vai ficar ao contrário, né? Bom, chama O Cérebro de Buda. É esse livro aqui. Ele é maravilhoso. É muito bom. Tem umas partes muito... Ensina um pouquinho de exercícios respiratórios. Ensina a você entender umas coisas que... De sensações. Olá, Ana. Tudo bem, Kelinha? Júnior. Boa noite. Tudo bem? Enfim, é bom esse livro. Acho que pode ser uma boa iniciação, assim, dentro do... De você entender um pouquinho mais da sua mente. Esse livro é bom, né, Ana? É muito bom. Lilian. Boa noite. Oi, querida. Tô precisando de fazer uma visita. Oi, Kelly. Linda. Tá? Bom, é isso. Depois eu dou mais dicas de livros mais pra frente. Tá bom? Bom, gente. O que a gente vai falar... Oi, Vivi. Boa noite. Eu quero dizer hoje o seguinte. Sobre a consciência plena. E no mundo inteiro, acho que você... Tá bom a câmera? No mundo inteiro, acho que você... Em algum momento, você também já deve ter ouvido falar sobre mindfulness, né? Virou meio que moda, né? E... Bom... É o seguinte. Quando a gente fala de se conectar com o momento presente... É... Vivi... Oi, Fátima. Boa noite. Deixa eu tentar aqui arrumar essa câmera, gente. Eu aperto aqui. Vamos lá. Só um minutinho. Só um minutinho. Ok. Acho que não. É, vai ter que ser assim. Tá bom? Bom... É... Se conectar com o momento presente... Tá bom? É uma forma de você enxergar melhor as situações da sua vida... E... E trazer isso com mais leveza. É... Como é que você pode fazer isso na tua vida? Dentro do yoga, uma das formas... É... Exercícios respiratórios... E presta atenção... É... Estritamente nessa... É... Nesse entrar e sair do ar... Você vai se conectando com o que tá acontecendo ali. É muito importante quando a gente tá fazendo alguma coisa... A gente esteja completamente entregue naquilo que a gente tá fazendo. Porque essa conexão... Ela ajuda a gente a... Entender melhor... Sobre nós mesmos, né? Então... Muitas vezes a gente procura... É... Respostas... Respostas pra alguma situação... E... Só que... De repente... Nem a pergunta você sabe qual é. Então... O ideal é você se perguntar primeiro. Em todas as situações na sua vida... Quando você... É... Se depara com uma situação difícil... É importante você abrir os olhos... E abrir principalmente... É... O coração. Porque é muito fácil a gente enxergar as coisas... Da maneira que a gente quer. Mas é importante a gente entender que a gente também tem que observar as coisas da maneira que é. E aceitar isso é muito difícil, é complicado, né? Mas uma forma interessante de você aceitar as situações... É você não se trancar nesse escuro. É você abrir a porta do conhecimento, do autoconhecimento... E... 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 E se conectar com aquilo que você está fazendo. Conectar com a situação. É importante esse ato de olhar pra você. Reconhecer o seu eu maior. Reconhecer a sua arte, o seu potencial. Quando a gente pratica... A gente... É... Eu sempre aconselho os meus alunos... A... Esquecer os problemas externos. Se a gente está fazendo uma coisa... A gente se concentrar só nessa coisa. É... Eu estou fazendo essa live com vocês agora... Mas eu não vou botar meu pensamento em outra coisa. Eu tenho mil coisas pra fazer. Todo mundo tem. Mas... Não vai resolver o problema... Você pensar nas mil coisas de uma vez. Então... É mais interessante... Você focar... E trazer a sua atenção praquilo que você está fazendo agora... E... E fazer ela bem feita. Com consciência. Com... Com presença. Né? E... E nas situações mais difíceis mesmo... Nas mais... É... Assustadoras. Complicadas. Que de repente você está com um problema super sério. E... E se você respira... E se você para pra analisar... Com... Oi, Tati. Se você para pra analisar... Oi, lindona. Se você para pra analisar a situação... A situação com mais presença... As respostas... Elas vêm mais fácil... Então... É... Não só... Numa situação difícil... Muito mais ainda... Numa situação boa... Né? Né? Por exemplo... Né? Às vezes eu falando... De mim, né? Particularmente falando... Essa tecnologia... Ela é... É... Terrível, né? Então... É... Muitas vezes eu me vejo mexendo no celular... Eu peguei o celular... Pra fazer uma coisa... E acabei fazendo outra... E... Eu olho pro lado... Tá meu filho... Meus filhos ali... Eu... Então... Assim... É... O momento não é daquele mexer no celular... O momento é ali... É de estar com as pessoas que você ama... De estar com as pessoas que você gosta... E dedicar esse seu tempo... É... Pra eles... Pra você... Pra experienciar... É... Emoções... Né? De um sorriso... De uma conversa... De uma risada... Né? De... De um momento ali... Presente... Mas... Estar ali... Sem estar preocupado com o que você tem que fazer depois... Então... Parece meio papo de doido... Mas... É importante você estar ali... Estar... Olhando aquilo... Com outros olhos... Pro que você tá fazendo... Então... A conexão com o momento presente... Com o que você tá fazendo agora... Ou aqui e agora... É muito importante... Pra esse autoconhecimento... E pra que você... Veja a vida de uma forma mais serena... Mais... Tranquila... Mais leve... Né? E... E... Quando você reconhece... Essa necessidade de se olhar... E... Começa a fazer... Essa... Esse exercício... Essa técnica... Né? Ao invés de você... É... É... Sair de casa muito rápido... Presta atenção... Se você tá saindo tranquilamente... Se tá tudo certo... Se você não tá... Esquecendo nada... Isso é um... Isso é se conectar com o momento presente também... É... Quando a gente tá trabalhando... É... Não tem o que fazer... É importante você tá ali... Então, mesmo que você não goste do seu trabalho, você tem que fazer o seu melhor. E nada mais importante e nada mais justo que você faça com presença. E nas horas de lazer ou nas horas que você está com seus familiares, por exemplo. E, de repente, desligar o celular e aproveitar o dia ali daquela forma. Estar conectado. Até mesmo o ato de você lavar a louça. Lave a louça, mas lave com amor. Faz o que tem que ser feito, com presença. Quando a gente põe presença na nossa vida, a gente consegue enxergar melhor as coisas. E as pessoas me perguntam muito sobre isso. É que eu sou muito dispersa, eu sou muito desatento, eu sou muito acelerado. E é exatamente por isso que você tem que fazer essa prática de sempre estar prestando atenção no que você está fazendo. Para que essa ansiedade vá diminuindo. Para que essa dispersão também vá diminuindo. Porque quando a gente fica... Acho que já aconteceu com vocês. Você está dirigindo. E você está dirigindo e, de repente, você passou num lugar e, quando você menos olha, você está em outro lugar. Você fala, nossa, eu nem percebi que eu tinha passado por esse ponto. Então, você está totalmente disperso, desatento. E essa dispersão na vida da gente, a gente perde oportunidades. A gente perde oportunidades, às vezes, de ter visto uma cena bonita, alguma coisa bonita do outro lado da rua, uma árvore, uma praia, um lago. Alguma coisa que você podia ter percebido. E quando a gente está desatento, quando a gente está desconectado, a gente não percebe. Quantas vezes a gente anda na rua e está tão desatento que alguém fala com você e você fala, nossa, eu não tinha visto, eu não tinha percebido. Então, lógico que a gente não vai ficar 100% ligado. Mas é importante a gente ter mais consciência. E traz a plenitude. A consciência, ela traz a plenitude. Você se sente muito mais leve. Você se sente mais conectado com a energia do seu corpo, do universo. E mais ligado com aquilo, espiritualmente falando, que é divino pra você. E mais aberto a aceitar as situações, as coisas, as pessoas, principalmente. Porque quando você reconhece em você algo que você vê em outra pessoa, talvez você entenda melhor atitudes ou sentimentos ou algo que você acha estranho em outra pessoa. Mas se você para pra analisar e olhar com atenção pra você também, você começa... Oi, Priscila, boa noite. Você começa a ver que todos somos iguais. Que todos temos as nossas frustrações, os nossos grilos. E mesmo nessas situações de escuridão, é importante você estar presente. Karen, quanto tempo! Porque quando a gente está presente, a gente reconhece e respeita a nossa escuridão. Pra que quando a gente se depara com a escuridão... Porque nem sempre nós somos alegria, né? Todo mundo tem suas adversidades, todo mundo tem o seu momento. Mas quando a gente traz consciência pra nossa vida, pra nossas atitudes... A gente consegue enxergar a nossa escuridão com mais respeito. E entender essa parte e buscar o nosso ponto positivo. E viver nesse ponto positivo pleno, né? Eu recebo bastante pessoas no meu estúdio com... Janderson, olá, obrigada! Essas coisas, gente, eu estudei e tal, eu leio livros. Mas também são vivências, né? Porque eu, como professora de yoga, eu tenho o privilégio de compartilhar da vida... De pessoas diferentes, todos os dias. Porque eu dou aula todo dia. E cada uma delas me traz alguma coisa. Me ensina alguma coisa. Mas, se eu não tiver o meu coração aberto e pleno e consciente pra receber... Eu não vou enxergar. Então, estar presente no aqui e no agora, sabe? Testemunhar as situações. Testemunhar o ar entrar, o ar sair. Testemunhar um elevar de braços, um alongamento. Alguma coisa que você faça com o seu corpo. E que você sinta o seu corpo. Que você sinta o ar. Você tomar um copo d'água. Sentindo a água. É tudo muito importante. Porque as coisas não passam despercebidas. Então, eu tenho situações na minha vida que... Hoje, entendendo... Oi, Patrícia! Entendendo um pouco mais... Passaram despercebidos. Então, a partir de agora... Você não vai mais deixar nada passar despercebido. O problema não vai mudar. Então, vamos focar, a partir de agora... Uma coisa de cada vez. Tanto o problema quanto a diversão. Nada vai mudar. O importante é você estar conectado com o momento presente. Com você mesmo. Olhando pra dentro. E aí, as coisas vão fluindo. E você vai entendendo. Porque muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. Mas a gente nem viu acontecer. Só veio o resultado. E aí, a gente fala... Mas e como aconteceu tudo isso? Então, é interessante... A gente se conectar. Tá? Estar presente. Guida Suzuki. Mesmo... Seja a coisa mais simples. Esteja presente. Tá bom? Hoje... Deixa eu tomar uma água. Bom... Hoje eu vou ensinar outra respiração pra vocês. Eu tenho recebido bastante perguntas. E eu vou respondendo aos poucos. Tá? E... Me perguntaram por que que eu não ensinaria algum alongamento aqui e tal. Bom, enfim. Eu tenho... Eu vou bolar alguma coisa que seja fácil pra eu ensinar pra vocês. Mas eu sou muito antiga. Eu acho que é legal você ter um contato, sabe? Antigamente, na Índia, quando se praticava yoga, era do mestre pro discípulo. Não era nem salas de yoga. Então, era de tipo pai pra filho. Então, a prática, ela tem que tomar muito cuidado. Até mesmo pela internet. Por isso que eu digo a vocês. É legal praticar assistindo vídeo na internet. Mas também tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, você faz algum movimento e, por mais bobinho, mais simples que seja, você pode machucar. Então, tem que tomar cuidado. Então, por enquanto, nós vamos ficar na respiração. E aí, mais pra frente, eu ensino alguma prática de alongamento pra vocês. Tá bom? Prometo. Bom, hoje, eu quero fazer uma prática com vocês que ela chama Nadi Shodna. Nadi significa canal de energia. E Shodna significa limpeza, purificação. Bom, a gente vai usar a mão direita. Vamos lá comigo, todo mundo? Tá? A gente vai usar... Deixa eu acender aqui. A mão direita. A gente vai trazer o dedo indicador e o dedo do meio, o dedo do meio, na testa. Ok? O dedo anelar e o polegar. O dedo polegar, ele vai segurar a narina direita. E o dedo anelar com o mindinho, à esquerda. Você pode deixar o dedo na testa, mas se você preferir, se você conseguir fazer este, este mudra, que mudra é uma... São como posturas com as mãos. Se você conseguir fazer, a gente pode fazer assim, tá? Narina direita, narina esquerda. Se você preferir fazer assim, tudo bem. Tá bom? Eu vou fazer assim, pra mim poder ver vocês. Então, com a mão direita, o polegar a gente tapa a narina direita e com o dedo anelar e o mindinho a gente tapa a esquerda. Tá bom? Essa respiração é uma técnica excelente pra acalmar e centrar a mente. E ela ajuda a trazer você pro momento presente. A se conectar com aqui ou agora. Tá? Ela trabalha também, terapeuticamente, a maioria dos problemas respiratórios. Ela é muito legal. E ela também livra o corpo do estresse acumulado, esse ciclo de respiração. Ajuda a harmonizar o lado direito e o esquerdo do cérebro, que é relacionado ao lógico e ao emocional. Tá bom? Ela também ajuda a purificar os canais de energia. Lembra que no nosso último live, a gente falou sobre prana, que é energia vital. É tudo o que há, que é o ar. Então, como ela ajuda a purificar os canais de energia, ela ajuda também, ela faz com que o prana, o fluxo do prana, flua melhor dentro do seu corpo. Que você absorva mais energia. Que é o ar, né? Ela também ajuda a manter a temperatura do corpo. Bom, e purifica, né? Tá? Não force a respiração. Toda inalação e toda exalação tem que ser bem sutil, bem gentil, tá? E também, ela tem que ser num fluxo normal, tá? Inalando e exalando pelo nariz. E também, não é necessário que você aperte com muita força os dedos no nariz. É gentilmente, você vai tapar, tá? Gentilmente. Contra indicações dessa técnica? Nenhuma. Qualquer um pode fazer essa técnica, mas lembra de não apertar e não sugar o ar ou expirar o ar com muita força, tá? E outra coisa. A gente só pode... Ah, essa técnica você pode fazer de três vezes ao dia, se você tiver tempo e quiser, tá bom? Por alguns nove ciclos, mais ou menos, cinco. Depende do seu corpo. A gente só troca de narina com os pulmões cheios, tá? Então, eu vou explicar pra vocês agora. Então, o dedo, os dois dedos na testa, o anelar e o mindinho na narina esquerda e o polegar na narina direita, ok? A gente vai apertar a narina direita e vai soltar todo o ar. E vai inalar. Obstrui a esquerda e solta o ar pela direita. Inala novamente pela direita. Obstrui a direita e solta pela esquerda. A gente completou um ciclo, porque a gente começou exalando pela narina esquerda. Então, a gente vai fazer... Vamos fazer cinco vezes até o corpo acostumar? Vamos lá? Todo mundo preparado? Vamos começar? Gente, desculpa essa voz, mas semana passada eu tava super rouca e eu ainda tô me recuperando, mas vai melhorar, tá bom? Vamos lá? Então, a gente tampa, faz esse mudra, faz esse gesto com a mão, ou assim, ou assim, ok? Tá? Aí, a gente vai obstruir a narina direita e soltar todo o ar. Inala. Obstrui a narina. Exala pela direita. Inala. Obstrui. Exala. E solta pela esquerda. Inala. Inala. Obstrui. Exala pela direita. Inala. Obstrui. E solta pela esquerda. Inala. Obstrui. Direita. Inala. Obstrui. Inala. Esquerda. Inala. Inala. Obstrui. Inala. Inala. Obstrui. E solta pela esquerda. interna. A guida, o Renzo. Renzo, se você não consegue respirar pelo nariz, pelo lado esquerdo, você pode estar meio resfriado. Então, vai devagar, espera curar esse resfriado e depois você tenta fazer essa prática, né? É legal fazer uma lavagem também. Tem uma lavagem que a gente faz, agora a gente não pode fazer, mas numa próxima eu posso fazer ao vivo pra vocês verem como é. Que coloca o líquido por um lado da narina e sai pelo outro. Isso ajuda bastante a tirar essa sujeira que fica no canal do nariz, tá bom? Paulinha. Elza, ok. É uma respiração que se chama NADSHODNA. É uma respiração, como a Ana Paula falou, que ensina a gente a respirar com consciência. E essa respiração, ela traz você pro momento presente. Ela te conecta pro aqui e pro agora. E, gente, tentem praticar. E se vocês tiverem dúvidas, assistam o live novamente. Compartilha com os amigos, pra quem tem problemas respiratórios, pra quem tá muito estressado, pra quem tá muito disperso. E essa respiração também ajuda a descansar, porque a narina esquerda, ela tem relação com a lua. Com o relaxar. Então, é legal fazer antes de dormir. Ajuda a melhorar o sono. Tá bom? Boa noite, Cris. Oi, amore. Tá bom, Elza? É uma respiração. É muito legal fazer. Tem vários benefícios. E... Oi, Pathy. Gente, façam mesmo. Vocês vão gostar muito. É uma... Ela deixa o corpo bem legal. A mente mais serena, mais tranquila. Te conectando com o momento presente. Tá bom? Gente, deixa eu dar um recadinho. Esse final de semana, no sábado, lá no meu espaço, vai ter aula de Aérial Yoga com a Karina Venceslau. Ela dá aula em japonês, mas quem quiser ir também, que é brasileiro, fala português, pode aparecer lá, que ela também dá aula em português. Nesse sábado é com a Karina Aérial Yoga. Tá bom? Então, isso, veja, Elza. Veja direitinho. Vê, Cris, linda. E domingo, vai ter yoga pra crianças comigo. Vai ser lindo. 10 horas da manhã, lá no Samadhi. E a turminha tá toda animada, yoga com música, yoga com... Ai, eu tô tapando o microfone, será? Dá pra me ouvir? Vai ter yoga pras crianças com músicas, brincadeiras e desenhos e muito chocolate. E quem quiser aparecer, trazer seus filhos, dá uma olhadinha na minha página, Samadhi Yoga Flow, na página do espaço. E também tem o meu Facebook, Silvia Bonfim, e tem o Instagram também, é Samadhi Yoga Flow, underline Sil. Curtam lá, sigam e vamos trocando ideia, vamos mantendo contato. Quem quiser aparecer no meu espaço pra fazer uma prática, venham conhecer o espaço, praticar yoga comigo. Eu vou adorar receber todos. Mais recados. Eu também quero saber a opinião de vocês, por um horário, um horário pra mim entrar nessa live. Terça-feira eu vou estar aqui com vocês de novo. Terça-feira que vem. E se esse horário tá legal, 8h30, ou se vocês preferem um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, tá? Elza, olha lá na minha página, fica aqui em Uata. Lá na página, Samadhi Yoga Flow, tem o alfinete. Nando, eu tô morrendo de saudade. Tem o alfinete com o endereço, e lá, você clica lá que dá pra ir rapidinho por lá. Qualquer coisa também na minha página, tem o número do meu telefone, podem entrar em contato comigo, tá? Esse horário tá bom? Então tá, vai deixando aí nos comentários, que depois eu dou uma olhada. Nando, eu quero você domingo lá, hein? Fazendo a diferença, hein, rapaz? Tô com muita saudade de você. Fala pra sua mãe levar você lá e o Pedro também, tá? Leva eles, Paulinha. E sábado tem a Arial com a Karine, hein? Não esqueçam. Ainda dá tempo, corre, porque o Arial é por vagas, tá bom? E o que mais? Bom, compartilhem esse vídeo, curtam, né? Deixem suas perguntas aí no comentário, que depois eu dou uma olhadinha, tá bom? E obrigada mais uma vez ao Portal Mi por essa oportunidade. Obrigada a todos vocês que entram aí. Eu espero que vocês tenham entendido e gostaram desse estar consciente que a gente vai despertar agora. A partir de hoje, a gente vai fazer as coisas com mais consciência, com mais presença, tá bom? E a respiração ajuda muito. Antes de eu finalizar, eu queria que vocês me acompanhassem numa pequena meditação. Pode ser? Deixa eu ver se tem. Vamos lá. Ó, o Nando tá famoso. Gente, vai ser lindo, domingo. Tragam seus filhos, viu? Tragam seus filhos. Oi, Mari. Gratidão, Ana. Gratidão. Bom, eu peço a vocês que sentem um minuto confortavelmente. Puxando a pele do glúteo pra fora e pra trás. Apoiando bem os isquios no seu assento, tá? Esses ossinhos do glúteo. Puxa e senta confortavelmente. Relaxa suas mãos sobre as pernas. Relaxa seu queixo levemente pra baixo. Traz os seus ombros pra cima, pra trás e pra baixo. Feche os olhos gentilmente. E a gente vai fazer aquela respiração que a gente fez na terça-feira passada, tá? Inala devagar pelo nariz, contando os tempos. E exala devagar pelo nariz. Você não precisa ficar com a cara de sério, tá? Pode dar um sorriso. Relaxar o seu rosto. Começa a entender e a presenciar cada ar que entra dentro do teu corpo. Cada parte do teu corpo que reage com essa injeção de energia. Com esse carinho. Vai escutando o ar entrando e saindo do teu corpo. Vai se conscientizando da sua respiração. Vai entendendo, ouvindo os batimentos do seu coração. E vai respeitando o seu momento de parar, de ouvir-se. Que essa semana seja cheia de luz, cheia de luz. Mesmo na adversidade. Que a gente possa enxergar sempre, sempre e tudo com leveza. Com leveza e plenitude. Com presença. E deixa esse sol aqui, ó. Esse sol que habita dentro do coração de cada um de vocês, brilhar. Sempre com o peito pra frente. Coração aberto. A cabeça erguida. Olhando, observando cada detalhe. E aprendendo todo dia com cada situação. Seja mais pequenininha que seja. Que for. Tá bom? Espero vocês lá na Samadhi. Terça-feira eu tô aqui de novo com vocês. E mandem sugestões do que vocês querem saber sobre o yoga. Qual é a minha opinião. O que é aplicado dentro do yoga. Técnicas. Mandem perguntas. Pode ser aqui ou pode ser lá na minha página. Pode ser em box. Tá bom? Ai, linda semana pra todos. Gratidão. Gratidão a todos. Ao Portal Mi. A todos que me ajudam. Minhas alunas. Meus alunos. A todos vocês que estão aqui hoje. Tá bom? Ah, muita luz. Por amor. Namastê. Gratidão. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, linda. Depois eu respondo todo mundo, tá? Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.